Olá, minha gente! Bem-vindos a mais um vlog! Estamos ainda na Turquia. Hoje o vlog vai ser um pouquinho diferente dos outros dias, né? Que a gente tá saindo um pouco do hotel. Pegamos um táxi de luxo aqui. Pega essa. Olha esse táxi de luxo! Muita luxura! Não, uma luxura é outra coisa. A gente tá indo pro centro, daqui, o mais próximo, onde tem um bazar bem grande e um mercado de... Ai meu Deus, um cemitério! Fala-me! Perdão, senhor! É... Um mercadão assim, de roupa, de tempero... Olha que distância de caminhada do resorte desse. Olha! Olha! Oh, sim! Sofia, fique no carro, Sofia, fique no carro. Paramos aqui pra tirar dinheiro porque o táxi só aceita cash. E nossa, acabei de ver que andando do hotel tem várias lojinhas, várias coisas. Então, com certeza, na volta a gente vai dar um pulinho aqui. E hoje, o dia de hoje, eu quero dividir um pouco com vocês. A Turquia é muito famosa, muito famosa mesmo, por fabricar produtos, réplicas e falsificados mesmo, de marcas bem famosas. Algumas réplicas bem fubezentas, normalmente até feitas na China, que vem pra cá. É até uma dica que eu quero dar pra quem vem... Vai pegar rápido! É até uma dica que eu quero dar pra vocês que forem fazer compras quando estiverem na Turquia. É sempre perguntar, foi feito em Istambul ou foi feito na China? né? Porque muitas marcas grandes mesmo, tipo Nike, Adidas, é... Muitas marcas, assim, tem fábrica aqui em Istambul. Inxalá! Olha, gente, o Denny tá rico! Mil e quinhentas liras é mais ou menos quarenta euros. Enfim, galera, o dia de hoje é passear aqui pelo centrinho, pelas lojas. Então, já chega deixando aquele like do almoço, se inscreve se é novo por aqui e vamos embora! E aí E aí Vamos passar de novo pra tirar dinheiro, porque apesar de os preços estarem em euro lá, eles não aceitam cartão. Então, a gente veio tirar dinheiro em lira, porque a gente acha que a gente sai perdendo duas vezes, porque a gente gasta em euro, tira em lira, e lá na feira... Os preços estão em euro, então acho que a gente perde duas vezes. O Denny e Sofia, andando aqui nessa rua, acham muito parecido com o Brasil. Não tem nada a ver, gente, nada a ver. Mas, assim... Eu acredito que o olhar deles... Por ser algo assim, sabe? O calor, a bagunça, ninguém respeitando a faixa... Esse tipo de coisa é o que faz eles acharem parecido com o Brasil, talvez. Né? Um pouco desorganizado para o olhar deles. O que que vocês acham? Conta aí nos comentários. Nossa, tá um calor danado. Tá uma delícia. E, assim, por ser um lugar estranho, língua estranha, eu sempre fico, assim, com medo, né, de ser roubada, de assalto e tal. Mas a gente não precisa se preocupar com isso aqui, porque roubo é um dos piores crimes que tem, e as pessoas não querem ir presas aqui, viu? Parece que o babado aqui é babado mesmo. Com o Antônio Bandeiras. Aê! Direto da Turquia. Fala, beijo, Brasil. Fala, Brasil. Aê! Brasil, campeão. Campeão do mundo, cinco vezes. É? Penta campeão. Para o gringo aí. Oh, Viagra original. Gringo. Bom mango. O que é isso aí, Fanta? Fanta mango. Chá de manga? Sofia? Não, 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 não. Volta de volta. Não pega isso, não pega isso. É gelado. Chá gelado. Tom, chá de manga. O Brasil é granada e apple, como se chama? Roman Chá de Roman Gostoso é isso? Chá de Roman, obrigado Gostoso é isso? Você vai gostar, né? Chá de Roman é gostoso E Sofia gosta esse Você vai para o Dr. T Eu sou Dr. Chai Dr. Chai Mostra aí o gringo, gringo, gringo Cheira Beba, vira a câmera Não, você beba Está filmando? Olha que forte Esse é muito forte, deixa eu experimentar Gente, vocês estão vendo um pozinho branco saindo do meu cabelo Isso não é sujeira, tá? Por favor Não fiquem com nojinho de mim É porque eu tinha acabado de fazer a escova progressiva E normalmente na primeira lavagem Fica soltando alguns resíduos do couro Cabeludo, isso é super normal Não é a primeira vez que acontece E o Dani não me avisou e eu também não tinha visto, né? Pega essa É agora que eu estou editando o vídeo Eu estou vendo esse negócio saindo do meu cabelo Parecendo sujeira e não é É resíduo de escova progressiva Quero, me dê um gole Corona, estresse, Corona Cura o Corona Oh bicho mentiroso É bom É bom É bom E quanto é esse negócio aí? Asma, bronxite, migrante, sinusite Gripal infecção, colher, alergia, sinusite 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 Meu filho, cura até Corona, você quer o quê? Corona Corona chai Corona Espera aí, quanto é esse? Um pacote, um pacote Um pacote, um pacote Quanto? Um pequeno ou um grande pacote Quanto? Quanto? Eu quero esse da gripe Eu quero o da gripe . Um pedaço Ok? Eu quero o da mama Para migrante, asma, bronxite, colher, tipo... ... Um pequeno ou um pequeno de pacote Um pequeno Duas pequenas Outro O que é isso? Vai ser muito... Isso é muito! Heroína, heroína! Não, isso é muito para o churrasco! Não, não! Não, não! Não, não! Esse é o do corona, da gripe! E esse aí tá me parecendo um pózinho de suco, viu? Isso aqui tá me parecendo um pózinho de suco, Antônio Bandeiras! Matou o gringo! Vai, paga aí, gringo! E esse de romã é gostoso também! Mas é muito! Sim, sim, pouquinho! For baby! For baby, é! Lira, euro, lira! Lira! 522, 500 para você! Para o Brasil! Aham! Negociante, viu gringo? Não, vai! Você! Eu vou comer um mango! Tome esse! É um mango! Em casa! 500,000 para você! Viagra! Para ele! É, é! Bota um pouquinho para ele, vai! Para de noite a gente ficar feliz! Hoje em dia é Viagra! Vai matar o gringo! Vamos ver, hein! Quero ver hoje de noite, viu gringo? Isso! Drink Viagra! Vai, o gringo tomando Viagra, minha gente! Brasil Anaconda! Brasil Anaconda! Vai matar o gringo, minha gente! Tá bom, moço! Senão ele tem um ataque do coração! Ele não aguenta não isso tudo! Super! Esse é um vitamina, proteína! Olha, proteína! Pega essa! Vamos ver! Volcânico! Quero ver hoje de noite, viu? Olha, Sofia da Rina! Deixa eu ver se já tá funcionando! Funcione! Funcione esse queijo! Boa! Ainda agora não! Eu quero mais dinheiro! Não sou! Vamos, vamos, vamos! Thank you! Aê! Agora foi! Sou! Tá bom, tá bom! Olha! Tá atrapalhando o povo aí! Gente, o Danny foi ali tirar mais dinheiro que não foi suficiente! A gente tirou 200 euros mesmo assim! Compramos tanta tranqueirinha! Né? E paramos aqui pra tomar um café! E aí o Danny foi lá de novo naquela máquina tirar dinheiro! Eu preferi deixar ele sozinho porque toda hora demora! Sofia anda devagar e tal! E aí ele vai lá! Enquanto a gente toma um cafezinho aqui! O passeio tá uma delícia! Realmente é uma feira aberta! Não tem muito mais que ver não! É só comprar tranqueirinha mesmo! Aí eu comprei um vestidinho pra mim! Comprei umas camisas pro meu pai! Meu pai adora essas coisas, né? Com uma marca assim grande! Meu pai gosta! Comprei o quê? Tô procurando um biquíni pra mim, gente! Porque eu queria tomar só na minha barriga! Eu só trouxe maiô! Eu não uso biquíni normalmente! Porque eu tenho umas cicatrizes meio feias na minha barriga! Não é nem por questão de tá gordinha! Que eu sei que eu tô! Mas eu não gosto! E aí lá no resort eu falei! Porra! Que vacilo que eu não trouxe um biquíni, né? Sou! Não tô honrado, filha! E aí eu não tô achando aqui biquíni vendendo! Ah! É uma senhorinha brincando com a Sofia ali! Olha! Tem uma senhorinha ali brincando com ela! Tomando chazinho turco dela! Não quer guerra com ninguém! A senhorinha! E por enquanto é isso que tá tendo, gente! Não é um passarinho, mas é um passarinho muito especial! Ele é todo em cor! Azul, rosa e amarelo! E tem água dentro! Quando você não tem água, ele faz não igual um passarinho! Ele faz só... Só um apito! É! Ele faz assim, então! Pode escolher três, Sofia! Ela tá dizendo que você pode escolher três! Ela tá dizendo que você pode escolher três! Sofia foi lá dar um euro à senhorinha! É! A senhorinha disse que ela podia escolher três pulseiras! Agora ela vai botar em você, filha! Ela vai botar em você, olha! Ah, já está aqui! Pelo, gente! Aqui também! Tchau! 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 Não, não, não. Eu quero um horlozinho. É 3 horas. É assim não, hein? não sei Eu tenho 2 euros Trocaiado foi? Lira, lira Comprei cerejas Quantos cerejas? Na Holanda ainda não tem cerejas Eu vou botar na geladeira Lá do frigobar E amanhã Quando ela estiver bem geladinha Meu pai faz isso com as frutas lá em Aracaju Boto na geladeira À noite Quando for amanhã Vou levar pra praia e ficar beliscando Lecker, cereja Já estou de volta aqui no resort Sofia está lá do outro lado da piscina Eu já estou inaugurando meu biquininho novo Pega essa Comprei lá na feira Lá na feira do bazar Foi uma delícia o passeio Espero que vocês tenham curtido Eu sei que não foi muito longo Porque naquela muvuca Pra ficar filmando é difícil Mas se você curtiu já sabe né? Deixa aquele like do amor Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau, tchau 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 Tchau